Novo grupo. O Whindersson e o Vitão. O Whindersson tá topando em homenagem com o Vitão. Sim, eu não sou tão apertadinha. Então, recebam com muitos aplausos a minha convidada, a Thailize, senhoras e senhores. Ê, muita maconha, hein? Tudo bem? Como é que você tá? Porra, caralho, eu tô casado, segura. Vamos lá, é... Relaxa. Caralho. Quais são os seus pronomes? Então, mano, eu tenho... Mano, muito bom, já acabou. Meus pronomes são mano e quebrada, e nós. Descobri que eu tenho uma personalidade dela, era um nome, inclusive, quem deu o nome foi o Whindersson. Peraí, calma, calma, muita informação. Você é amiga do Whindersson? Sou. Eu sempre fui meio mina, meio moleque, só que tipo... Então Whindersson é gay? Não, peraí. Eu tenho TDAH, desculpa. Não, tipo, e aí eu lembro que esse começo de ano, nós estávamos num quarto, todo mundo conversando. Nossa, esse microfone é mó alto. Mano, você tem muito TDAH. Você tá contando uma história da tua vida. Aí eu tava no quarto, maluco, eu comprei no pão de açúcar. Lá do... Você faz vídeo de quê? Então, eu não sei te explicar como que o bagulho virou, Maurício, porque é só a minha vida, tipo... O que que você faz da vida, assim? Você acorda... Eu sou atriz, eu sou atriz. Tá, e você tem quantos seguidores? Eu tô entre 500 e 600 mil. Então vamos fazer o seguinte. Senhoras e senhores, vamos à volta do webbullying. Vem aqui, Thailize. Quem é Ricardo Alface? É o Alface do BBB. Tá ligado que fez o BBB? Ah, não. Hahaha, perdeu. A única coisa que eu tenho pra falar pro cara do BBB... Tava vendo agora. Os melhores momentos do BBB. Chegou só agora a sua parte. Otário pra caralho. Vai, vai. É vovô. Que você é uma maconheira que só pegou agora as informações. Quem é MC Sofia? É... É MC Sofia. Ah, bacana. Bacana. Amei teu clipe. Vi só agora. Da hora demais. Tô fumando um grandão. Você é bem lenta, o termo, né? Seria... Você... Você fuma aquele negócio lá? Sim, sim. Aquele que deixou o Sérgio Malandro. É, yeah. Hahaha, sim. Vamos lá. Douglas Vidigal Mototax. Hahaha. Quero agora. Hahaha. Foi ele que me trouxe aqui. Por favor. Ele... 30G. Hahaha. Fiquei. Hahaha. Porra. Douglas Vidigal Mototax. Desculpa, velho. O Whindersson? É. Mas qual é a relação com o Whindersson? Você é amiga dele? É, ele é meu melhor amigo. Seu melhor amigo? Sim. Caralho. Você tá deixando ele tomar soco na cara assim? Mano, eu dou risada, tá ligando? Agora você tá fumando maconha? Imagina, ele... Pô, apanhei. Hahaha. Eu vou comer Nutella. Quando ele apanhou a primeira vez do popó, era meu aniversário. Eu me diverti demais. Não, a primeira vez que ele apanhou não foi do popó, não foi da Luísa Sonze? Hahaha. Saudades dessa rolo... Hahaha. Oi? 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 Quernudizinho? Hahaha. Peraí, peraí, peraí. Hahaha. Boa, parecia um cú, mano. É, tá horrível isso. Hahaha. Caralho. Que ódio, tá muito igual um... Hahaha. 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 Sim. Eu não sou tão apertadinho. Hahaha. 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 Vai se muder. Vou mandar pros caras aí, seu cú. Para. Não. Quem é Alex? Diogo Defante. Vemora. Não, não, manda pra esse Alex, eu não sei quem é o Alex. Nossa. Curte. Quem é Mariana? Ah, Mariana, ela era minha produtora. Ela não é mais, mas... Ah, não é? Não. Volta. Sério. Começa amanhã. E... Não sabia que você estaria online. Te amo. Caralho, mas olha que cuzão que você teria. Olha isso, mano. Caralho, que porra de conferir. Aqui, Tívia, você precisa, com certeza, urologista. Cara, isso daqui tá maravilhoso, desculpa. Isso é entretenimento. Você pode dar um emprego pra um amigo meu? Pera que eu tô processando esse cu ainda. Acaba, pelo amor de Deus! Quer mais? Peraí, peraí, que o Whindersson mandou um áudio. Eu tô zoando, bobo. Novo grupo, Whindersson e Vitão. Mano, Whindersson e Vitão no mesmo grupo. O que me ajudou muito também, no momento da minha vida, foi que eu já namorei o Vitão. Porra, isso te ajudou? Peraí, você é a Luísa Sonza do bem. Whindersson e Vitão, é isso que você... Nome do grupo, churrasco, 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 churrasco. Bora num churrasco? Bora num churrasco? Vai ser no meu terraço. Whindersson, o Vitão quer sair com você. Que terraço? Você é sem teto, puta que pariu. É que eu não tenho casa, eu sou nômade, mano. Vocês curtem homenagem? Agradeço o convite, mas eu não curto, não. Ai, caralho. Cada um com sua fase. Que porra é essa? O Whindersson tá cantando uma música. Do nada ele fez um rap. Cada um com sua fase, mas cada um com seu cada um. Tem que virar rap isso do Whindersson, mano. Cada um com sua fase, mas cada um com seu cada um. Cada um com sua fase, mas cada um com seu cada um. Qual o alface respondeu? Cadê o alface? Peraí. Ah, larga a mão, tá, Elid? Eu aloprei todo mundo, rapá. Todo mundo. Eu vou ter que aloprar. Tava vendo agora. Puta piroquinha. Não tem intimidade nenhuma com esse cara, mano. Ih, caralho. Douglas Vidigal. Tadinho, mano. O cara é o maior firme de trabalhador. O que é isso, gente? Calma, mano. Relaxa. Mussarela. Não, mussarela. Caralho. Tem que mudar ela. Minha mãe. Tá foda. O Brasil mudou. Entendi nada agora. Rola murcha do caralho. O que é isso? Meu cu pra você aí. Que diabo de papo é esse? Hoje tá doida? Sim, hoje. Mas só negar e bora fuder. Caralho, o Whindersson tá topando homenagem com o Vitão. Vamos aguardar o Vitão. Aqui não é bagunça. Você curte o Whindersson? Douglas Vidigal. Ele mandou um... Uma figurinha. Entendeu nada. Ah, ele mandou você. Achei que tu tava querendo a braba. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Como é caramba. D, 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 D. Dança Gatinho. Dança. Vamos agarrar. Tá louco Douglas? Aqui é da polícia. Você foi pego? Ah, ah, ah. Olha aqui Douglas, aqui é da Missão Especial, Rio de Janeiro, Catês, está fodido. Estamos chegando atrás de vocês mesmo. Tadinho do Douglas. Então... Sim, ele tá no grupo. Você tem buceta, isso aí é uma vagina, termo médico, pra não dizer que é feio. Quem é esse cara? Ele sabe fazer o quê? E onde é isso? Você tá em festa mandando foto de cu ou festa paia, viu? Vai te embora daí. Ele é teu fã, quer trabalhar com logística. Rola. 2000. Douglas, se passar da barricada vai ficar pegado. Maluco, tá ficando pesado o bagulho. Que é Bolsonaro, tá ligado? Eu tô falando com o Whindersson e com o traficante ao mesmo tempo. Botar o traficante aqui. Tá, e que porra de grupo é esse? Menagizinho. Dirigir? O que você tá precisando? Quer a braba? Menagizinho. O que é isso, convidados Gabi Week? Mano, teve o aniversário da Gabi Lopes lá em Curaçal, né? Caralho. Ah, queixinha de influenciador, é? É. A minha palma da mão tá descascando. Obrigado, caribe. O Vilena bateu um punhetão, é isso mesmo? Manda pro Whindersson. Caralho, mano do céu. Foi de pensar em você. Volta, sério. Começa amanhã. Como assim, linda? Quer trabalhar com o Whindersson? Novo grupo. Mariana e o Whindersson. Emprego Mari. Oi Mari. O Whindersson tá contratando. Beijos, linda. Aí você sai do grupo e eles ficam lá. Diabo de buceta grande é essa que bate uma com a palma da mão. É o Fusca. Contrata a Mari. Tá na merda, meu. Eu não gosto de grupo. Ela odeia grupo. Quem é Mari? Meu Deus, tá ali. Eu sou a doida. Como assim? O Whindersson abriu uma pizzaria. Tá contratando gerente. Eu não tenho uma loja. Arrogante. Babaca. Faz o L. Nada a ver. Nada a ver. Eu não sei pra onde tá indo esse heavy bully. Não faz o menor sentido. Mas eu não quero ver se será que serve. Quem tá no grupo? Vou lá falar. O Whindersson. Tá contratando. Eu sou uma pessoa só que faz tudo. Só preciso de uma pessoa pra buscar alguma coisa pra mim aqui ou ali. O cara de dirigir até vai. Ele tá barato. O meu eu pago 10 mil. Ajuda a Larissa Manoela, então. Mas também busca até uma pedra da pirâmide. O Whindersson tá ativo, hein? Comigo? Nossa! Cadê a câmera? Whindersson, três meses pra me responder, hein? Se eu tivesse buceta, caralho. É que a gente fala tanta merda que ele nem deve estar estranhando tanto. O Popó ganhou mesmo. Deixa eu falar aqui o que a galera aqui. Pessoal, esqueci um chinelo. Desconfio que uma de vocês roubou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem que tá aqui no grupo? Gabi Martins. Vou pilhar a Gabi Martins. Essa pulseira é minha. Não. 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 Vou expor. Instagram. Ai, meu pai amado. Essa pulseira é minha. Não. Não. Denuncie. A tia da gafinha da roupa. Atenção e pickpocker! Atenção e você de atlete! Atenção e pickpocker! Não tô de palhaçada. Eu conheço um motoqueiro de Vidigal. Vai aloprar. Puta que pariu, tô rindo. Mano, essa mina me roubou. Minha pulseira, toma no cu. Paul Whindersson, eu não tenho pizzaria. Nem comer pizza eu posso. Que história de pizza é essa? Cadê o negócio de ligar pra você? Onde você tá? Liga aqui, de vídeo. Não vou mostrar meu pau pra você. Você vai gostar. Ai, que delícia! Mariana, da pizza. Possa maluca. Como assim você me coloca no grupo com o homem? Que ele nem tem pizzaria. Ele nem sabe do que você tá falando. O que que tá acontecendo, Thalide? Tá tudo bem? Preciso de ajuda. Com quem que você tá aí? Tô ficando pesada? Eu preciso de ajuda. Quem é Mariana? Uma amiga que gosta de pizza. Compre uma pizza pra ela. Manda lá na casa dela. Meia marguerita. Meia calabresa. Oi. Tô no karaokê. Tudo bem, Whindersson? Tudo bem? Tudo bem. E aí, véi? Dois meses que eu te mandei uma mensagem, hein? Se eu tivesse buceta era rapidão, né, irmão? É assim que funciona. Você viu o cu dela? E o Vitão, hein? Foda. Vitão não falou nada, né? Caralho, você se dá bem com ele, né? Sim, dá uma hora. A ponto de fazer um swing assim ou não? Do nada assim. Sem um drink não dá, né? Não, não é nem a bebida. Acho que é mais o consentimento mesmo. Foi de repente assim, né? Vai na rua procurando a ponta pra você. Ah, quero fazer homenagem com você. Faz assim. Bom, aproveitando que você tá aqui, você consegue arrumar um emprego pra Mariana? Agora nunca mais vai ter emprego pra ninguém, véi. Beleza, Lula. Obrigado aí pela... Bolsonaro ou Lula? Fala aí um pouquinho sobre o assunto. Olha o Twitter, que tu vai ver como é que tá. Tá certo. O que você acha do Felipe Neto? Eu acho que bom. Eu moro em São Paulo, ele mora lá no Rio. Aí eu... Senhoras e senhores, o Whindersson Nunes, valeu! Muitas palmas especiais pra ela, Thailize! Gente, agora que me liguei. Caralho, agora que ele se ligou em quê? Quero saber. Pix não é capacete pra tu esquecer não, ok? Rapaz! É aqui! Temos uma dívida de repente? E o Pix? Nada ainda? Tô de bobeira aqui em casa, Thailize começa a mandar umas conversas tortas, né? Isso é besta. Vai ter volta, hein, Meirelles? Sabia que tinha dedo aí. Sabia, sabia. Mas foi por pouco, hein?